E tem algumas mulheres, por exemplo, que às vezes elas engravidam, mas engravidam na trompa. E quando engravidam na trompa, a trompa não está preparada para receber um embrião. E essa trompa, então, o que acontece? Ela começa a crescer a gravidez, ela se fixa na trompa, começa a crescer a gravidez e ela termina estourando a trompa. Doutor, mas por que acontece isso de uma gravidez nas trompas? E eu sempre explico, olha, o embriãozinho, ele não entra na trompa e ele vai virando, não é uma rodinha que vai evoluindo. Não, o embrião, ele é um embrião que está quietinho, que dentro de uma pequena casquinha, como se fosse um ovo mesmo, ele começa a se dividir em muitas células, 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 mas ele está quietinho. E é a trompa que precisa sugar ele e elevar para dentro do ovário. O que acontece se alguma vez eu tive algum tipo de alteração, tipo uma infecção, ou alguma bactéria que entrou lá e meu corpo quis matar essa bactéria e deixou uma cicatriz dentro da trompa? E quando a trompa começa a sugar esse óvulo que foi fertilizado, em alguns momentos, se tem essa cicatriz, a trompa, ele não consegue passar. E se ele não conseguiu passar por aquela trompa, ou a trompa não conseguiu levar esse embrião para dentro do útero, o embrião começa a crescer no meio da trompa. Começa a crescer, 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 até que a trompa estoura. E muitas mulheres, elas depois continuam tentando e conseguem engravidar do outro ovário. Mas o que acontece com uma mulher que, por exemplo, era engravida uma vez, teve uma gestação ectópica, ou seja, gravidez nas trompas. Tiveram que retirar essa trompa ou tiraram a gravidez, porque senão ela rompe a trompa e essa mulher tem risco de morte, né? O sangramento, etc, etc. Então o que acontece? A gente retirou a trompa, a outra trompa, ela ficou. E às vezes ela é permeável, ou seja, o líquido passa, mas acontece que não teve nenhum tipo, não conseguiu gravidez. E vai esperando, e esperamos, e esperamos, e não houve gravidez. Então se não houve gravidez, será que aquela briga, ou aquela infecção, aquela coisa que mudou a gravidez, e que mudou a chance de gravidez normal, e que alterou as trompas, ou seja, ela alterou as trompas por alguma reação, seja de fora, ou seja, por dentro da trompa, e fez que tenhamos ectópica, será que ela não está alterando também a outra trompa? Só para que vocês tenham ideia, o útero, ele é um útero que tem 7 centímetros no total, A cavidade que está comunicada com as duas trompas, ela tem 3 centímetros. Quando a gente vê 3 centímetros, é como se fosse a largura desses dedos, uma coisa tão pequenininha, que se você tem uma infecção numa trompa, é muito provável que a outra também tenha sido afetada. Então se eu tive uma gestação ectópica, e eu não estou engravidando, altamente provável que essa doença da primeira trompa também tenha afetado a segunda trompa, e eu consegui uma gravidez, mas ela foi ectópica por dificuldade na trompa, provavelmente na segunda, na outra trompa, também seja igual. Então, muito importante a gente saber que as trompas são um dos principais fatores que impedem a gravidez, em alguns casos nos permitem gravidez, mas é uma gravidez fora do normal, como uma gestação ectópica, e se não engravidamos, é outro ponto super frequente, que vocês talvez se perguntem, doutor, eu tive uma ectópica e faz um ano e meio que eu não engravida, o que eu preciso fazer? Provavelmente tua outra trompa também esteja alterada, e é por isso que você não está conseguindo.